Beleza galera, vou mostrar mais um personagem aqui, agora o TASK. Isso, agora contra essa galerinha para depois. Vamos com a mira aqui. Galerinha ali pesada, deixa eles por último. São boss clássicos aqui do game. Temperado pelo tempo. Esse é uma saia escocês, que é russo. Você tem confiado suas saias? Tome break! Aí! Isso! 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 Aaaaaaaah! Caraca mano! TASK! Podático! Isso! 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 O que é isso, porra? Olha, pegou com ela, pegou ela com jeito, cara. Caraca! Vai, vai, vai! Hã? O que é isso? Isso! 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 Cega! Isso, que lindo, velho! Ahn... 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 . , Ahn... . . . . . Eeeeee... Espero que tenham gostado aí galera, se inscrevam, deixem um like, até o próximo vídeo, valeu, falou!